Música A Comissão da Criança, Adolescente e Idoso da Lerge debateu políticas públicas relacionadas à primeira infância e à internação de jovens no Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o Degase. Os temas serão tratados em reuniões específicas da comissão para cada um deles. Crianças de 0 a 6 anos têm, por lei, direitos assegurados que garantem o desenvolvimento delas. A chamada primeira infância é conhecida por ser uma faixa etária em que os pequenos estão sujeitos a estímulos que vão impactar o futuro deles. Apesar de leis estaduais e nacionais, ainda há dificuldade de famílias conseguirem vagas em creches e, por isso, há necessidade de investimentos públicos nessas instituições. A creche é um direito já previsto na Constituição, norma originária desde 1988 e, apesar dela não ser obrigatória, ou seja, o pai não tem o dever de fazer a matrícula, a gente tem a compreensão de que é dever do poder público oferecer aquela vaga. Se discutiu muito isso e, recentemente, a gente ganhou no Supremo Tribunal Federal uma decisão dizendo que é sim, não precisa matricular, mas se quiser o poder público tem que ofertar. Então é preciso esse investimento público mais pesado e forte para que essas filas não aconteçam. E esse papel de cofinanciar, de ajudar, auxiliar os municípios pelo Estado do Rio de Janeiro, conforme essa Casa Legislativa já aprovou, é muito importante. A participação de crianças e adolescentes no tráfico de drogas foi mais um dos assuntos discutidos na reunião. O diretor-geral do Degaze, Vitor Hugo Poubel, falou da necessidade de garantir emprego aos jovens que saem do sistema socioeducativo. Hoje, são 750 adolescentes divididos em 10 unidades de internação e 26 unidades de semiliberdade. Se você percorrer os corredores da nossa unidade, ele fala, diretor, me arruma um curso, diretor, eu quero um profissionalizante. Então, é isso que a gente tem que oportunizar para esses jovens, para que eles não voltem a delinquir. São jovens, como eu disse, muito, muito carentes, que a empregabilidade é o fator essencial para que a sociedade tenha mais tranquilidade nas ruas. Não vejam esse que a sociedade só se preocupa quando esses garotos aparecem. Ah, roubou meu celular, fez alguma violência contra mim. Aí joga, acha que jogando esses garotos no cárcere, eles vão ficar esquecidos, mas eles retornam. E eles não podem retornar pior, eles têm que retornar melhor. Esse é o investimento do Degaze, na educação, no profissionalizante e na inserção no mercado de trabalho. Porque, senão, eles podem voltar a recidir. É isso que a gente não quer. Durante a audiência, foi destacada a falta de estrutura física para o uso do sistema direcionado a conselheiros tutelares. Esse sistema reúne informações de cada criança e adolescente atendido por conselheiros tutelares de todo o Brasil. Eu falei um pouquinho do CIPA, que se chama de Informação à Proteção à Infância e Criança e Adolescência. E a ausência do CIPA, implementado nos conselhos tutelares, não demonstra a política pública, onde falta a política pública no nosso estado. O Rio de Janeiro, em âmbito nacional, é um dos poucos municípios que utilizam o CIPA. Então, a gente precisa fomentar isso no estado. Até porque a gente aponte de verdade o que eu falei com relação à delegacia especializada. Dentro do estado do Rio, tem novas delegacias. As peritas, mulheres, para que possam fazer o atendimento às meninas, crianças e adolescentes, até às próprias famílias, assistentes sociais nas delegacias. A fomentação de política pública na infância, tudo, na minha visão e na visão de dados, tudo se faz também na ausência de alguns atendimentos, como o sistema de informatização dos conselhos tutelares, que é o CIPA. O presidente da comissão, o deputado Munir Neto, destacou a importância dos temas e disse que eles serão aprofundados em novas reuniões. Hoje foi a primeira audiência pública nossa sobre criança e adolescente. Com isso, nós fizemos vários temas sobre a criança de 0 a 6 anos, sobre o trabalho infantil, sobre criança em situação de rua, sobre o Degaz, sobre a FIA, mas agora, nas próximas reuniões nossas, que vão ser mensais, nós vamos fazer com temas unificados, um ou dois temas só, para poder expandir mais o assunto e chegar a conclusões mais satisfatórias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho